Forte chuva causa transtornos e deixa famílias desalojadas em Maricá, no Rio de Janeiro. Diversas ocorrências foram registradas nesta sexta-feira, primeiro. Segundo a Defesa Civil, os bairros mais afetados foram Itapeba e Condado com 30 ocorrências cada. Prefeitura montou base de apoio para atender os desalojados. Assista agora em Últimas Notícias Uma forte chuva causou transtornos e deixou famílias desalojadas em Maricá, Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, primeiro. Segundo a Defesa Civil, os bairros mais afetados foram Itapeba e Condado com 30 ocorrências cada. A Defesa Civil está em estágio de alerta. Os maiores acumulados de chuva, nas últimas 24 horas, foram em Itapeba, 261,39 mm, espraiado, 227,94 mm, e Ponta Negra, 88,41 mm. Os agentes estão priorizando o resgate de pessoas em risco. De acordo com a Defesa Civil, se alguém está em perigo e não conseguiu fazer contato, deve mandar uma mensagem pelas redes sociais nos comentários ou no privado informando o que está acontecendo, nome, telefone e endereço com referência. No bairro Cachito foram registradas cinco ocorrências. Várias entradas da localidade estão tomadas por água. Funcionários da Prefeitura com auxílio de máquinas trabalham para limpar. Comerciantes estão retirando água de estabelecimentos. A Prefeitura precisou montar uma base de apoio para atender os desalojados. Ainda não há um número fechado de quantas pessoas precisaram deixar suas casas. Os pontos de apoio foram montados no Centro Educacional Joana Benedicta Rangel, na Rua Nossa Senhora do Amparo, N Graus 240, no Centro e na Escola Municipal Clério Boeixá de Oliveira, no Jardim Adalberto Alves, no bairro Flamengo. Esses locais também estão recebendo doações de roupas, roupas de cama e produtos de higiene pessoal. Essa reportagem está em atualização. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E até a próxima notícias que podem ser do seu interesse.